Para estudar, coloca 12 e 19 Polinômios parte 4 Divisão de polinômio por monômio Então, neste caso, devemos dividir cada termo do polinômio pelo monômio da seguinte forma Então, aqui eu tenho um polinômio com dois termos e vou dividir pelo monômio Então, mais por menos dá menos 25 dividido por 5 dá 5 E a parte literal conserva a base e subtrai os expoentes Então, aqui vai ficar A elevado ao cubo Porque 4 menos 1 deu 3 Então, o B também, B, 1 menos 1, 0 Então, o B eu não escrevo mais Porque deu B elevado a 0 Agora, esse outro termo, por esse outro termo Menos por menos dá mais 45 dividido por 5 dá 9 E a parte literal conserva a base e subtrai os expoentes Então, vai ficar 5 menos 1, 4 O B, 3 menos 1, 2 Então, vai ficar B ao quadrado Então, aqui é 3 menos 1, 2 Então, aqui esse é o quociente Dessa divisão Não posso reduzir porque os termos não são semelhantes Ok? Aproveite e deixe um like aí para dar um apoio ao canal Vamos ao segundo exemplo Então, aqui agora Eu tenho uma divisão desse polinômio aqui Por esse monômio Só que, aqui, os coeficientes são todos frações Então, nesse caso aqui Eu vou dividir da mesma forma Então, mais por menos dá menos E aí, eu vou dividir logo os coeficientes Então, divisão de frações Eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso Inverso da segunda Então, o inverso de 1 meio é 2 sobre 1 Então, veja que eu fiz o jogo do sinal antes ali Agora, a parte literal Eu vou conservar a base E subtrair os expoentes Normalmente Então, conserva a base E subtrai os expoentes 4 menos 3, dá 1 E o Y também 4 menos 3, dá 1 Ok, vamos ao segundo termo Menos por menos dá mais Divisão de frações Novamente Conserva a primeira 5 oitavos E eu vou multiplicar agora pelo inverso da segunda No caso, 2 sobre 1 Invertendo a segunda fração E a parte literal Vamos ver o que vai acontecer aqui 3 menos 3, 0 Então, X elevado a 0 Eu não preciso escrever O Y também 3 menos 3, 0 Então, aqui ficou sem parte literal Resolvendo agora A multiplicação de frações Eu posso fazer esse cancelamento aqui Dividindo por 2 Numerador e denominador aqui 2 por 2 dá 1 6 por 2 Dá 3 Tenho que dividir pelo mesmo número Ok Então, ficou aqui menos E aí agora multiplico o numerador com o numerador 1 vezes 1 1 Denominador com o denominador 3 vezes 1 3 E a parte literal XY Agora mais Agora vou multiplicar aqui 5 vezes 2 5 vezes 2 10 Agora só que eu posso cancelar aqui 2 por 2 dá 1 E 8 E 8 por 2 dá 4 Então, multiplicando ali Vai ficar 5 vezes 1 5 E no denominador 4 vezes 1 4 Ok Então, veja que é muito simples Divisão de polinômio por monômio Ok Se você gostou, deixa aí seu like Se inscreva no canal Lembrando mais uma vez aí E aguarde os próximos vídeos Um abraço Até a próxima Tchau